Eu morei lá no bagulho, velho. Cara, tu é muito maluco. Pra poder pegar, eu tinha que sair com argumento, tá ligado? Eu tive que viver a experiência. Isso era tudo pra gerar um hype na mídia? E bombar algum produto, algo assim? Não, eu não tinha rede social. Ele tinha nada assim, fudido. Era pra causar, velho. E aí, eu fiquei puto, irmão. Eu queria pegar na porrada. Você quer que eu pare? Eu falei, pô, esse filho da puta não tá trabalhando. A gente na rádio todo dia, fazendo programa e tal. Se fudendo, ele não trabalha. Ficava em casa. Caralho. Por que ele não vem... Porque ele é Hare Krishna, caralho. O bolo ficava louco. A gente puta na rádio discutir. E eu ligava, é maravilhoso. Tem esses vídeos na internet. Puta ele ligar, velho. Eu pegava os livros e falava assim, Deus é amor, bola. Bola. Eu calo a boca, filha da mãe. Azul. Vai tomar no seu cu. Aí, de um dia pro outro, o cara desvira a Hare Krishna. Como é que é isso? Porque foi a Paola, né? Como que foi essa desvira? Paola, Paola. Mas você pretendia levar por quanto tempo essa porra? Se dependesse do Emílio, até hoje. Não, caralho. Não, não. Tá bom. Até hoje. Até hoje, não. Porra. Cara, 20 anos de vida. Não, mas eu fiquei... 20 anos de zoe. É, porra, caralho. Parece que é bilhóide, né? Posso dizer que a crise de identidade é uma coisa absurda. Chegou assim. Rolou? Rolou muito. Você fica pensando, pô, será que eu realmente acredito? Então, eu não era... Aí, eu comecei a estudar o bagulho. E no quarto mês, eu já tava meio começando a ficar louco mesmo, assim. O que que tava pegando? Ué, a vida normal acaba, né, velho? Você ficar vivendo pras pessoas que moram com você, mano? Puta nóia. A tua funcionária, caralho. Chegava lá eu. Só tinha uma pessoa. A Disse. A Disse era o que me entregava comida na encolha. Tá, tá. Uma moça que tem uma... É a famosa a Disse. Ela tem um restaurante em Bada Rata. Cheguei na Disse um dia, não aguentei. Ela começou sua mãe pra mim. Minha mãe morava no Rio. Então, a Disse era uma... Supria assim, papel. Uma super querida. Eu confiava muito nela. Falei, me entrega a comida. Ela não fala nada. É, porque a Raquel também tem uma comida especial. Tem alguém aí na sua casa? Não, a funcionária saiu. Tem, tem. Aí, lá. Então, estou mandando a comida aí agora. E ele não aguentava a comida. Aí, eu pegava a comida e comia escondidos, bagulho. E quando a galera tinha, eu comeia uma comida especial, entendeu? Fazer todo mundo me ensina. Qualquer comida especial. Ah, é... Uns vegetais. Uns bolinhos de vegetais. Sabe esses bolinhos veganos? Você emagreceu? Não, eu fiquei bem estranho. Fiquei... Ficou, ficou. É, eu fiquei... Ficou estranho pra cacete. Mas foi do caralho. Eu acabei virando na Rádio Cris também. Ninguém acredita. Não sei se foi do caralho. Eu cantei com o Nando Reis, mano. Estou te falando, mano. E eu queria ter feito muito mais. E o Nando Reis me olhando, falou assim... Ih, caralho, que legal! Eu cantei... Tem um vídeo aí na internet. Tem esse vídeo? Cara, isso é muito louco. Isso aí, isso aí é pira de ator, né, mano? Ator que faz essas paradas, assim... Entrega na personagem, assim... Você tem vontade. Ele é só um filho da puta do cara. Exatamente. Meu barato é esse. Meu barato é esse. Não é ator, não é nada, irmão. É só causar... É um vagabundo. É só fazer algo que ninguém nunca faria. Não sei. Aquela pilha do Gui Santana era uma ideia minha antiga. Qual a pilha do Gui Santana? Que ele saiu com a mina achando que ia ficar com a Carol Dias. A gente trocou a mina no banheiro. Coitado, velho. Essas putarias, velho. Tu que nego fudia com o outro nesse pânico, bicho. Esse vídeo foi um dia que eu mais ri na minha vida, eu acho. Porque eu também. Porque a cara dele... Ó, nós fodemos com o pai dele, com o falecido, o seu Betinho. É, meu pai morreu em Vapena. Eu falo pra ele. Eu nunca vi a cara da pessoa... Ele com duas paniquetes na cama, se achando, porra, o rei. A mãe desse cara me aparece. É o que eu fiz. Vou contar. O véio assim, ó... Eu falei, caralho, a cara do seu Betinho, velho. Foi o seguinte, meu pai tava, tipo, dando trabalho pra minha mãe, sabe qual é? Minha mãe reclamando muito do meu pai. Mas conquizou o pai, velho. E meu pai era o cara maravilhoso, assim. Era, era. O cara maravilhoso. Seu Betinho era sensacional. Meu pai era muito de rua. Aquele carioca... Leleco. Sabe o Leleco da novela? Meu pai era o Leleco. E aí, cara... Ele tava foda com a minha mãe, assim. Eu sou apaixonado pela minha mãe. Não que eu não fosse por ele, mas a minha mãe é foda. Ele causava. Ele tava causando. E eu falei, mãe, deixa comigo que eu vou dar, ó... Eu vou fazer ele perder essa arrogância dele com você. Deixa comigo. Liguei pra ele. Falei, pai, vem aqui pra São Paulo gravar um negócio com a gente aqui no Pânico. Eu fazia igual o Bamagera, sabe? O Bamagera, tá ligado? Ele zoava o pai dele. Direto. Direto. Ele gravava com a gente. Aí ele, porra, o que que é pra fazer? Falei, pai, é Leleco. Vou botar todas as paniquetes com o senhor. Ih, rapaz. Ih, vai ser bom, hein? Falei, vai. Eu adorava. O senhor vai aproveitar. Nessa, avisei a minha mãe. Bola fica com a minha mãe. Bola foi receber minha mãe no aeroporto. Eu o dia inteiro com a mãe dele. Na unidade imóvel, a gente colocou a minha mãe. E a gente assistindo tudo as merda que o senhor Betinho fazia. E aí, eu botava as minas pra... E aí, velho? Não sai depois? Pô, lógico, porra. Onde vamos? Eu com a mãe. E ele assim, ó. Velhinho, velhinho dá trabalho. E ela, deixa eu lá ficar... E ela fica, ó, que velho safado, vagabundo. E ela assistindo ao vivo lá. Eu e ela. Ele sabe. Eu e ela. O dia inteiro. O meu pai. Aí... O dia inteiro. Aí, meu irmão. Que filha da puta. Aí, cara, foi maravilhoso. A cena que ele tava com todas as minas na cama. Do nada, minha mãe entra... Do nada, não sei. A gente fala assim... Muito bonito, hein, Betinho? Cara, o meu velho... Mas a cara dele é um negócio... A cama cai pra trás. As minas saem da cama, a cama pesa, ele vai pra trás. Mas a cara dele é um bagulho impagável, irmão. Porque eu acho que era... Eu acho que era a única pessoa que ele não esperava chegar ali era a Dona Nildete. Ela só fala... Bonita, hein, Betinho? Bicho, olha que ele vê... Ele... Não conseguia falar, cara. E a gente chorava da risada, bicho. Mas quem que comeu teu toco? Não, aí ele... Ah, vou te contar. Vou te contar. Aí ele... Meu pai não ficou puto comigo. Ele só falou assim... Porra... Tô me fodeu, né? Aí... Sabe como é que eu virei a chave com ele pra ele não ficar mal com ele? Foi... Mas o senhor não se divertiu não, né? Porra, muita coisa. Falei... Então fica na sua. E aí minha mãe continuou no controle da situação. Aí um dia eu tô chegando na Band, com o meu carro. Tá o... O Big Boss. O Big Boss. Chega lá, não vou citar no ano. Sim, o Big Boss. Big Boss chegou lá. O que eu falo com você? Coisa rápida. Você fala fodeu. Não, nem falei fodeu. Eu falei, ó, de boa, né? Eu não tinha... Tava com a cabeça tranquila. Faço o meu trabalho. Falei, pô, legal. O cara quer falar contigo. Vai me dar uma promoção. Pô, não sei. Vamos ouvir o cara, né? Aí ele... Por que que você fez aquilo com teu pai? Caralho, pegou as dores. Aí eu falei assim... Porque lá em casa é só zoeira, tio. Aí ele... Como assim? Falei, tá tudo certo. Minha casa sempre foi assim. Minha casa é só zoeira. Meu pai uma vez passou mal, dor de barriga no carro, na estrada, encostou. Meu irmão pegou a... Aí a Chica aí... Pegou meu pai cagando. Aí espalhamos foto pra caralho, entendeu? Meu xixi, qual o presente que você quer? A festa era meu pai cagando no mato, tá ligado? Puta que pariu. E aí meus xixi presentearam o meu irmão, cara. Com skate, o cara... Então a minha família, ela sempre foi assim. Minha tia grávida dava... Ao invés de dar cajuzinho, botava sabão de coco e deixava ali, ela comia. Então é... A gente foi meio criado nessa putaria aí, cara. Deixamos um tio meu pelado, deu uma puta merda. Ele ficou cinco anos sem falar com a família. Caralho! Deixamos um tio peladão, bebado. Deixamos ele pelado, largamos ele lá. Deu uma merda muito grande. Entendi. Então, mas a gente... É uma coisa assim, familiar. De zoeira. É uma filha da puta. É de zoeira, tá ligado? É um espírito de zoeira. Então eu acho que isso... Ninguém se machucou, né? Nas brincadeiras. Ah, eu acho que o gostoso... Só aqui. É uma maneira... Pô, você sabe, tem muitos cariocas que zoam, levam a vida desse jeito. É zoeira. E eu agradeço... E eu agradeço muito esse ambiente que a minha casa deu. Essa minha família, ela é muito unida. Esse ambiente de descontração, de zoeira, isso pra mim é positivo. Tchau. 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 Tchau.